Salve tropa! Muitos de vocês estão perguntando por que a guilda não está subindo de nível. Vou explicar o por que não está subindo. Mano quero as minhas euférias aí, tá? Trabalhei muito esses dias. Vai ficar querendo, viu? Bora ver, né? Você pode ver que nós já chegou nós 13.700, mas nós ainda não subiu de nível. Bora ver o porquê. Você pode ver que na, regras de cálculo de nível, o período atualização é, na segunda-feira, às 4 horas da manhã, para a guilda subir de nível. Toda segunda-feira, guilda sobe de nível, mesmo se a guilda, completar os requisitos, para subir de nível. Vocês quem espera, até segunda-feira. Mas vocês quem que espera, de 3 ou 4 semanas, para pegar o grande desejo, que é o bandeirão 2.0, da guilda. Ah, sor para lembrar o bandeirão, é sor para 30 dias, mas dar para vocês renovar a cada, 30 dias. Tem muitas pessoas, que não gostou, da guilda 2.0, porque a Garena tirou, uma coisa que não devia, tirando, pelo outro, lado eu gostei. Obrigado.